Música Pessoal, nós estamos em Piodão E agora vocês olhem primeiro e dizem Piodão é uma aldeia É ela que vocês estão a ver atrás de mim, não sei se vocês conseguem ver ou não Porque deve estar focado, enfim Tem 170 habitantes, as casas são só mesmo de Xisto Ela fica na Serra do Açor Portanto, à vossa volta vocês têm só mesmo Serra e campo A série é um sítio muito, muito bonito Vou dizer-vos que hoje, não só para vocês conhecerem um bocadinho Do que há nesta aldeia e do que se pode fazer Como também de algumas coisas que existem à volta Portanto, para lá Música 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 Pessoal, vamos comer aqui umas queijadas de queijo de cabra Isto deve ser tão bonito Música Pessoal, estamos numa missão impossível A busca pelas ovelhas Não sei se vocês conseguem ouvir Música 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 Pessoal, eu não sei se vocês conseguem ouvir Eu espero bem que sim Mas nós estamos num sítio Que foi Pou A sério Chama-se Pós de Égua Eu vou deixar o nome aqui em baixo Se vocês quiserem pesquisar no Google Ou assim Eu acho que ele é um sítio que tem Cazinhas de pedra Tem Que é das d'água Tipo, a água é bem bonitinha É bem bonita Tem pontos de pedra Tem uma ponta aérea De madeira A sério É Pou Pou Música 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 Música